Ainda mais que o carro ficou pronto na quarta-feira da semana do rali, não deu nem tempo de andar com o carro, a gente treinou só no shake down. Fizemos um rali rápido, foi até surpreendente o resultado no primeiro dia, nas primeiras especiais. A gente acabou se empolgando um pouco, eu errei duas vezes numa especial na terceira do dia de sábado. Levamos muita sorte de continuar na prova, aí eu coloquei o pé no chão e falei, melhor voltar para o nosso ritmo, tanto que nós não estamos fazendo sul-americano, a gente só está fazendo brasileiro, então a ideia era mesmo se concentrar no brasileiro. E foi muito bom, a gente teve azar, foi uma pena o pessoal aí que andou quebrando, batendo, os concorrentes aí, seria muito mais legal se a gente disputasse hoje na segunda-segunda nas especiais. É uma pena o Juliano, o Milton aí que tiveram um problema, mas ali é isso aí, nem sempre é ser o mais rápido, tem que cuidar bastante do carro, se manter na estrada. E também a primeira prova minha com o Marcelinho, Dalmuth, o entrosamento foi perfeito, a gente não teve nenhum erro, foi um rali perfeito.